Então, gente, eu tô usando cinta 24 horas por dia, essa preta aqui, ó, tô usando ela até pra dormir, só que pra dormir eu coloco ela no primeiro, porque ela tem duas regulagens, sabe? Ela tem duas regulagens. Aí pra dormir eu coloco ela, deixo ela mais frouxinha, mas durmo com ela, sabe? Daí ela não me aperta tanto, mas ela já fica mais frouxinha. Aí depois que eu acordo, eu coloco ela no máximo, no segundo fechinho, pra ela ficar mais apertadinha. Então, meu amor, pra ver se dá uma afinada na cintura aí, porque tá feio o negócio. E o Henrique tá aqui, vou trocar ele, né filho? Mamãe tava se trocando, né? Você ficou esperando aí. Eu vou trocar ele, ele já mamou. Eu vou ficar brincando um pouco com ele e depois eu vou dar banho, né? Depois a gente vai tomar banho. Vai? Vai tomar banho? Vai, amor, tomar banho? Vai? Porque ele acorda suadinho, sabe? E também é como ele faz cocô de manhã, então agora eu mudei o banho dele. Eu dou banho entre 11 e 11 e meia. Agora 10 e meia, a gente vai ficar brincando um pouco, né? E depois eu dou banhozinho. Porque como ele faz cocô e tudo, e dorme a noite toda, fica suadinho, fica fedozinho da mãe, daí ele fica fresquinho, né filho? Então vamos trocar o fraldão, vamos. Vamos. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, gatão. Vamos dar uma volta, vamos. Antes do banho. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a gente vai ficar aqui, vou dar uma volta com ele lá fora, né filha? A gente vai dar um rolezinho agora. Tá aqui.